E aí Os saltadores vai na frente para ganhar XP Bora Tem alguém ali, mas não consigo ver quem Zig-zag, Zig-zag Assim que é bom Eu vou A Skull-taker A Skull-taker A Skull-taker Eu vou A Skull-taker A Granite A Skull-taker A Skull-taker Esmolta A Skull-taker Eu soube de você subir em toda uma escada separada, eu pensei que estou indo não mesmo. Não tem mesmo. Não tem mesmo! Cacione está defendendo ainda? É difícil quebrar esse serve aqui. Caos, movimento! Porto do caos! A vida é ruinada, O que é isso? Eu sabia que tinha um negócio de invocar a raqueta do Carlos aqui, mas agora eu usei Então por que você pousou sendo que eu mandei só você atacar a torre? Minhas unidades estão desobedientes, não é de agora E aí tio, boa noite Os contra-meurs Os contra-meiros Os contra-meies Mais eles vão frio! Os guerreiros estão mortos! Médios para a foração! Para os deus escondidos. Senhor de Deus. Por causa da luta. Devastação da Lloris. Com o Relis. Com os guerreiros. Com o Relis. 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 A partir do momento que ele pousou sozinho ali atrás, ele morreu. Não tem como fugir do Cavaleiro Bretonio. Com o Signario. Vai dar para levantar voo. Porque afinal, quando você tem asa, você tem que esperar 3 segundos para voar. Assim que funciona. Considência para voar. Se derrotam caos backediseira da Lloris. EÉ. Com o Relis. O Relis de F uneira merda. O resolve. Com o Relis. Se você parar de derreter agora, esqueça aí, viu? Como é que se foda esse demônio aí? Se derreter o burrice, você tem que morrer mesmo Nights of God Pandas Merc Army of the Dark gods O que é isso? Eu vou te ajudar aqui que os cavaleiros estão passando por maus bocas Rapaz, como tem Trabuco aqui E aí Dorga, boa noite Volteu a Margarida? Voltou a Margarida? Volteu a Margarida? Volteu! Volteu! Eu acho que a torre deve estar focando em você Olha a 10 Corrofantes estão se ligando! Não para o Ploco! O Ploco é o Ploco! Tornando para o Espírito! Explorando! Ajudando! Ajudando! Sim! Ajudando! Sobretudo! E aí acontece que os Palacios utilizam allowed! O Ploco é aquele Ploco! Esse Ploco é o Ploco! Los Palacios de Margarida? As diseases são Arrameida! Ajuda para o fim de todos! Explorando! investorasca! Na verdade é todos vocês para cá. Primeiro! A Morte decide! Nights of God! With this martial strength! Full destruction! Fire up the mortals! Fire up the mortals! Fire up the mortals! They're going to save the mortals now. They're going to pick up the mortals from the other side. A Morte! Fire up the mortals! Fire up the mortals! Red turn! Pornos, power! Fire up the mortals! Você pode pegar esse cara aqui, hein? Talvez vai ter que dar uma força ali, espero que meu general até foi fugido e não morrido Vá, válvula, todos! Regras de cor! Vá! 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 Por favor, meu general tenha fugido! Tem um monte de mosquito no meu escritório aqui, meu Deus do céu! Eu estou carregando a raquete elétrica, que hoje vai ser louco. Vamos devastar para pegar essas 5 mil almas aqui. E também deixar eles no prejuízo. Velharia e traição. Sempre a vencer a juventude e a exuberância. Relatou o Cassion de Parravon. Velocidade de mais 10% para todas as unidades do exército. Senhor de cornes! Pranete para o cornes Bannock! Ah, eu coloquei mais um mod que eu tinha esquecido de colocar antes. Que ele adiciona gigantes do caos com marcação. Eu não sei se vai funcionar, mas... Vamos ver. Hum, já estou vendo que parece que está aparecendo. Ah, não, está aqui, está aqui. Aqui, ó. Gigante do caos de cornes. Gigante do caos de indiviso. Gigante do caos de urgo. Gigante do caos de zaneste. Gigante do caos de tizinte. Tá. Aqui, você... Vamos pegar gigante. Dá para marcar ele direto ou tem que pegar level... Level 5. Demônio... Quem é devido à minha habilidade? Por razões óbvias. E aí, Felipe, boa noite. O que é isso? Eu tenho alcançado Cuidado por mim Quem é o poder de meu hoste? Mas por enquanto está faltando um salteador aqui Umado com sua lâmina escura Chegou no front Vamos para essa fenda aqui que a gente vai pegar um atalho Fala Dino que agora subiu de cargo Para a alegria de todo o Bostil Bananil Vamos encriar muito em detalhes para não ficar puto Mas olha Bostil hoje venceu Amigos Destrução alicia Minha magia é sua Matem Por que não escolhido? A lâmina se chamou Minha magia é a primeira vez Minha magia é a primeira vez Minha magia Drupal Minha magia Estamos com muitos alertas novos de doação Do eT Diversos valores Pequenos Então em caso de doações Teremos alguma surpresinha Obviamente se a pessoa doar com o valor certo né, porque os robôs estão tudo aí na descrição do canal pior que eu acho que não quero construir não parei para ver um short no youtube agora estou a 20 minutos sem parar de ver isso é uma droga, meu deus espera aí, mas está a 20 minutos vendo o short sem parar o final 20 minutos vendo o mesmo short para que ele fique dando loop que é importante saber a diferença se for a primeira opção eu ficaria preocupado tem coisinhas aqui, tem uma rebelião numa ruína não 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 Corruptos são os homens. Corruptos são os homens. E eu acho que é isso então Só fico triste vendo shorts quando eu lembro do cara do skib de toilet Por que eu não pensei nesse bagulho de botar vaso pra brigar com câmera e ficar milionário E aí 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 Clima tenso entre os brothers aqui de Nerekhara, velho. Nerekhara tá numa zona de guerra aqui só, velho. E como assim o Settker não tá em guerra com o Nagash? Isso deveria ser ilegal. Nerekhara tá numa zona de guerra. Vamos relembrar aqui que o Ulf está aprontando, porque eu não lembro. Ele está indo atacar a Silvânia aparentemente, a Silvânia, as terras escuras, não sabia que existia campeonato de lenhador nos Estados Unidos, do que não tem campeonato, essa é a pergunta mais fácil, o cara tem 6 campeonatos perantes de córnero, é muito mais fácil recrutar direto do que recrutar com um negócio de upgrade dos Guerreiros do Caos. Obrigado. E aí 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 Só que hoje eles teriam só ombro Estou sofrendo aqui Vou te acelerar que senão o Nagashi vai deixar ninguém jogar O Nagashi é fraco mesmo, você vai ver como ele está fraco O projeto é Doomguy Lançado o pre-order do DD2 O que é DD2? Shorts de boxe com o SM na hand são muito bons O SM falando qualquer coisa é engraçado O jeito que ele fala Pode deixar o Goroband Ah, nunca pegou os Dog, mano Pegou os Dog nem é tão divertido assim Tá como é muito enrolado Te忙ando Eu vou te CT O que você é? Eu vou trazer um comentário O primeiro princípio morto Chaos Incarnate Um deslizamento de mortes Eu penso que um território a menos de Nagashi é um exército a menos, praticamente Deixa-me ver Será que eles viriam pra cima da gente? Vamos ver a diferença do campeão aspirante normal e do campeão aspirante de Tzint Questão audiovisuais Seu de Tzint, bonitinho, hein? Olha aí A armadura tá cheia de detalhes, velho Gostei Aqui Agenda muda Agenda muda Blu Agenda muda Agenda muda Agenda muda Agenda muda Agenda muda Agenda muda A meta é matar os mecanismos mortos primeiro Se os mecanismos mortos chegar perto, a gente pode arrebentar ele com os horrores Esquerda Agenda muda Os municípios mortos chegaram como o Tzint Tem um morgash pra me pegar aqui, né? Não, não é? É uma espécie Como seus arcanólogos Toma aí, meu irmão. Tente esse maluco aí, seu otário. E 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 aí, seu otário. Quem está roubando? Não eu. Vou pegar os pecos malditos. Mecanismo morte chegando. Mecanismo morte chegando. Eu vou continuar o otário. Eu vou jogar. Eu vou jogar. Ou pra mim. Eu vou jogar! Eu vou jogar! A gente ainda não morreu ainda, mas foca aqui nesse RPG de mortes Vamos esperar essa galera chegar mais perto Enstrumentos de deficiência Nights ofensas Blue Screams Vem, vem, desfile-me Nurgle Vou precisar da magia dele aí, Scribas Boa Descerta o jogador de novo, volta com a Valaria Vem, vamos lá Descerta o jogador de novo Acabou-se Vem, vem 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 Vai ficar com muito, mas vai valer a pena É, o cano de metal assusta mais que esse mesmo Não, o gemido é vacina a bola Aí eu vou ferrar quem tá me assistindo Mas o cano vai assustar muito mais, com certeza Do nada, de madrugada aí, como o tio falou Tô aqui de boa, vou mandar o cano aí Certeza que assustou Esse é pra acordar todo mundo O gemidão no meia-nove É justo É melhor voltar esse aqui Que tá a muitas baixas Bom, esse exército aqui requer muita estratégia pra você jogar com ele Só os mais habilidosos de Total War Que conseguem manusear um exército desse porte Que é uma coisa muito perigosa Que você tem que fazer pra ganhar a batalha com ele Que é basicamente Controlar Alt Direito No portão Tem movimentos muito arriscados aí, mas É assim que tem que jogar com ele Acho que você vai ter que ter mais flash aí, amiguinho Acho que você vai ter que ter mais flash aí, amiguinho Ela segurou o arco rabo Soprou na cara dele e jogou e deixou com tudo Cuidado com os arcos grandes Porque eles são antigredos Vamos quebrar aquela torre level 4 ali Vamos quebrar aquela torre level 4 ali Uma tígora pode quebrar lá essas pedras Que caralho, mano Tem uma toalha na janela pra ver se dá uma segurada, mas Tá impossível Só mais 72 horas de chuva Pelo amor de deus, chove na vertical como normal Pelo amor de deus, chove na vertical como normal Pelo amor de deus, chove na vertical como normal Aí foi ele salvar os gatos também né Porque a janela dele tava aberta pra pegar um arzinho Mas dá pra deixar aberta assim não Eu acho que vai acabar a força aqui Com quase certeza Se não acabar a força, vai cair minha internet Um dos dois ем Um dos dois seven Perda Trilho no Mas cadê o Tatooi level 4? Ah lá atrás Nossa, eu to imaginando uma zona que vai estar aqui fora de casa que vai abrir a porta, parece que choveu Vou ter que arrumar antes de dormir Meu deus A gente vai derrubar todos os vindo e o barulho Agora, vamos ver . 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu ver se eu tô online ainda aqui. Tá, tô online. Beleza, beleza, beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos aí, só acabar essa batalha que já lança a batalha. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. DEMON PRINCE! DEMON PRINCE! Por que ele ta falando que eu vou ter magia dos céus e eu vou virar um cara de corne? É estranho esse daqui. Acho que você vou deixar Indiviso, mano. Mas faz parceria com o... com o Belacord de Indiviso. Quem é valente do meu hoste? Chaos precisa paus. Chaos Incarnate! Vamos botar essa consagrada aqui. Vou botar um cultista de cada no exército dele. Oh menina linda! Oh menina linda! Vamos lá! 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 Amém. Deixa eu ver como é que está essa batalha que vocês estão montando aqui. Vixe, porque foi todo mundo do outro lado, mano. Eu estou sozinho ali. Quando eu estava vendo o cara da bomba, hein? Vocês me abandonaram, gente, da batalha. Me deixaram para trás. Você vai lutar contra o gigante, né? Vocês querem matar o gigante. A chuva deu uma acalmada agora. Estava complicada a situação. Estava complicada a situação. Eu acho que o Nagashi não está forte na região de Nerekara aqui. Ele só está forte lá para cima. Mas pode mudar bem rápido, né? Já que o próprio Nagashi está aí, Nerekara. Pode pegar. De boa. E também. Montarias demoníacas. Corsais demoníacos são motivados por uma fome anormal. E carregam mortais servos do caos para a batalha em busca de presas. Bloqueia melhoria de bando. Carroja de dreturadora, cavaleiro do ocaso e esmagadora de crânia. Deu experiência mais 15% para cavaleiros do caos. Belacor. 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 Eles vão derrubar. Você vai ter o privilégio de derrubar esse lugar. Você vai ter o privilégio de derrubar esse lugar. Atenção que está difícil, hein? Corrupção vampírica nem está alta. Ah, não, está sim. Vejo um pequeno exército espiritual aqui. Aqui a gente pode fazer uma emboscada na frente do Forte, acho que eles vão querer vir aqui Aqui vem para cá primeiro Os irmãos podem virar o peixe do demônio agora E eu acho que vou te chamar o peixe do demônio mesmo Quanto flota vocês tem ainda? Quanto flota? Primeiro para a batalha A Annihilation está chegando Agora a forma suprema dele é o Sirvão Direito dos Manos É aqui Essa é a forma suprema do Sirvão Não queria ter que apelar para tanto, mas se tornou necessário Os armadilhados Os peixes estão vindo! A Annihilation está chegando Apenas a 5 doenças A Annihilation está chegando Uma força para meu talento A Annihilation está chegando O Demônio A Annihilation está chegando A Annihilation está chegando E vamos acampar Seguindo prejuízo Sua vontade Cão para o tronco de escala O Acorn o deseja O sangue para o sangue de sangue Estimpe os fogos da roda Viva para lutar É um procurador, mano. Ah, não dá. Só problemas. O Honecte. ih, rapaz. Se não é o próprio. O cara exato leva 35. Será que é um cara? Certo, Princes! Certo! Hummm... Vai ser um desafio em tanto para o nosso amiguinho aqui. Eterna blasfemia! Por que eu já usei o negócio aqui de dar buff né, senão seria bem vindo também esse aqui. Mas de qualquer forma a gente não vai alcançar ele agora, então vem até aqui. Vem buscando. Vem se a gente pega ele na bait. Moxia. Esses últimos príncipes demônios estão sem nome viu, se alguém quiser mandar nome. Tem que ter vontade, ou sugestão. Vem para cá. A gente vai lá para a Silvana ajudar os nossos vassalos que estão indo para lá. Esse de Korn está sem nome, esse de Slanete está sem nome. O Indivisa que está sem nome. A situação aqui está tensa dramática velho. A situação aqui está tensa dramática velho. A vida para minhas bênçãos. Quem é valente de meu hoste? Venha com poder. Quem é valente de meu hoste? Venha com poder. Mestre. Venha! 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 A gente precisa recrutar os outros cultistas que faltam. A ganha de Zlanete. Não, não vai tão longe não. Aqui dá para recrutar o Tzint também. Vamos pegar esse aqui, já com direito ao portão do passaralho Aí vamos pegar o de Nurkle também, que vai ser a Death Bell Lily Falta só um de Korn Que eu não vou ter aqui Talvez... É que eu tenho E aí você vem pra cá, pra encontrar o nosso jovem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu benevolizei essa Altaria aqui Eu vou ter um Altaria para cada um dos deuses depois Mas, por enquanto eu vou deixar É que são as grandes potências jogando aqui, né? Agora Normal ficar todo muito calminho Ganesh é cortesão. Você está infertile! Hummm... Em busca de algum marco que eu posso fazer. Esse aqui termina o próximo turno. Eu acho que os marcos estão bem fraquinhos agora. Inclusive esse aqui reduz o custo em menos 3 e menos 6 para a metade de Okan. O Belacor, se não me engano, ele já reduz também um pouco. Porque o foco dele é magia das sombras, né? Deixa eu ver. Custo em menos 30% para a fit das sombras. Então eu vou ter menos 30% e menos 3 aqui. Hummm... Vai ser bem baratinha essa magia. Onde você veio? Esqueci alguém aí? Quarentemente não. Mas vai ser massa na escola. Vamos postar o resultado e ver a pessoa correr atrás das notas. Afinal de dia não é assim. A minha mãe que ela é vice-diretora de uma escola. Aí vieram mandar mensagem para ela no WhatsApp. Uma aluna. Pedindo para ela passar um trabalho para compensar as faltas que a aluna tinha. Tipo, a aluna faltou quase o bimestre inteiro. Pessoal, acho que a gente é trouxa, né? Aquele desculpa é o sangue, padre! Hummm... Veio para cima de mim, hein, Zatan? Vamos brincar com os anões do caos, então. Só vou lutar porque a senhora nem dá. Em Warhammer é muito difícil de acontecer. Só se tiver com Early Access. E olha lá ainda, né? Vamos. Bom, para caso alguém não conheço, né? Esse é o Moedor de Almas de Korn. Essa unidade que é muito 40k. Que eu não sou muito fã, mas, né? Eu estou passando a gostar mais dela com o passar do tempo. Não, não vai lá. Eita, mano... Não pode ver o Relâmpago fazer a luz sete vezes seguidas. Ué? Acho que não deu para ver. Estou tomando ele aqui, hein? Vou pegar o bueiro. Nights of Kord! Hats and Swords! At Ruins Command! Yes! Ai, 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 ai! Atuando! 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 Quase! Conquest! Brincade, não! Brincade, não! Brincade, não! Slaughter eles! Não! Cadê a Eterrola? Brincade! 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 Completei a volta aqui, hein? Muito tarde do que nunca. O maior preço do demônio foi de base. Perido! Quebra essa giromba aí, mano! Tô Audi! Beleza! Trêsam alturas! Trêsam alturas! Não, não, não! Dominação ou morte Perdemos um boidão, ele pega um do outro. Nights of Khorne, um que vai sofrer. Volta! 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 Descarte! 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 Parece o você ta segurando. Foda! O que ta regenerando? Descarte! Eu acho que é esse, eu vou virar o resto aqui E... ela pega Voltou isso é porque o update tinha acabado aqui E... voltou Parece que já foi, vamos pegar a lança de foguetes Pena que eu não vou ganhar o atributo do príncipe demônio Não foi fácil Nossos sanguinários carregaram o final Não, deixa ele voar não, deixa ele voar não Boa, boa, boa Fogando o último Pelo menos o herói vai 100 Só mais um pouquinho 112 128 Boa Já era O atributo do príncipe A gente está carregando Então vamos colocar aqui Pegar a alma Sobrou só o Zatan e o touro Um pouquinho Tchau Com licença Aparentemente a batalha dos primeiros não zoa, gente. O que você deseja ser criado como a primavera escolhida? O que você deseja ser criado como a primavera escolhida como a primavera escolhida como a primavera escolhida? O que você deseja ser criado como a primavera escolhida? O que você deseja ser criado? O que você deseja ser criado como a primavera escolhida como a primavera escolhida? O que você deseja ser criado como a primavera escolhida? O que você deseja ser criado? O que você deseja ser criado? O que você deseja ser criado como a primavera escolhida? Os boi tudo que esse meu vassalo, o meu aliado. Opa, ai eu gosto. Morgur o assombrador, bem vindo ao maior exército do caos que existe. Será um prazer ter você como o vassalo. Agora destrói tudo pra mim ai. Finalmente o homem inferno que entrou em uma ideia inteligente né? Dois exércitos na volta do ali. Porque você tem que entrar nas dimensões. Nos meus amigos. E aí. Quero ver a nossa filha de gato. Você summonou o primeiro princípio, eu... Alguns me chamam o Dark Master, alguns me chamam Belacor, e nem o meu verdadeiro nome Não quero nada para você, nem você Bem-vindos Assim, não era bem objetivo, mas era uma escola que seguia o método do objetivo de ensino Bem-vindos Não há necessidade de me summonar onde as shadows formam Bem-vindos Entendi Bem-vindos Bem-vindos Tem que deixar o outro cuidando para mim do exército enquanto isso Pode ser essa consagrada aqui, só para ver o que ela faz Até o outro fazer outra campanha de guiares do cavaleiro morar mesmo Então, vamos ver o que ela é boa Não há necessidade de não seumprir Slanesha, corteson Submissão Ah... Pegar esse daqui A Mona A Santa A Perfeição O bloco, o bloco, o bloco. Eu te plico? Zatã meteu o pé. Por que? Sim. Belacor. O primeiro. Bem-vindo ao mato. Por mais que eu não queira, acho que vou ter que lutar. Você vai perder muita gente aqui. Você vai perder o que? Só os lixeira? Ah, mas é o dragon. Vamos lutar. Vamos atacar desse cantola aqui. Deixa eu ver como é que é esses caras que eu ainda não tinha visto. É bonitinho o visual deles. Pera que é um saco de pegar eles, eles nem se sintam fortes. Tipo, eles são nível de um escolhido. Olha os status dos escolhidos. 69, 76 de ataque de defesa corpo a corpo. Esse cara que tem 5, 4, 3, 7. É bem ruim, velho. Belacor, a gente vai morrer em 2 segundos de tanta flecha que vão jogar dele. 3, 2, 3. 4, 2, 3. 3, 2, 3. 4, 2, 3. 4, 2, 3. 5, 5, 5, 6, 7, 8. 8, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 10, 11, 1, 1, 1, 1, 1, 1. As paredes também estão me ocorrendo até o critério, beleza? O que é isso? O Dracar está de hack Tem pegada de pipada, ela está deixando soltar skill Eu sou o Dracar Caos Marauders Time to destroy Ação de inimigos Split Bow First Damned Shade Winch Shadow Lord Em uma vez, ela está deixando soltar skill Ação de inimigos Segura Ação de inimigos Ao deus O Dracar O Dracar O Dracar O Dracar O Dracar O Dracar Não, ela está deixando soltar skill Outra coisa Eu quero Eu quero Eu quero Mas tem uma coisa que estão deixando soltar skill Eu quero Ação de inimigos Ação de inimigos O Dracar Pego as arqueiras, pego as arqueiras! Vamos de volta. Ele nos desculpa, já é um pouco ganhante. Para de focar do guia de mão Vamo ali pegar uns arqueiros que a situação está tensa de que a mate Nesses Dark Souls aqui é bem ruim essas unidades Todas as unidades desse mod é meio ruim Acho que não comprei esse colocar não Ele foi com salteador Eu já achava a primeira vez que eu coloquei esse mod Tem tanta coisa nova para o caos Eu acho que já era Eu acho que não É uma nåura O que eu posso fazer? Ele vai fugir O que eu posso ajudar a ceder A Cabeza A Cabeza A Cabeza Excelente ideia! Muito mal! Eu sou Jacinto el Grande, toma! Que serás imbécil Jacinto, todos os meus antepassados são judios Meu Deus, ainda bem que eu não assisti sem live Ainda bem, é do LivePix mesmo? Assim, em teoria, se tiver funcionando a integração como a gente espera, é para funcionar pelo LivePix Eu espero Vira para cá, entra nas montanhas Que caralho Esse cara está on fire aqui Posso nem repor o exército March, or be murdered A ideia é essa, que eu não Senhor da safadeza O Royale eu deixei no 100 Mas eu queria testar os baixos, manda de 100 não Testem os baixos ai, como é que não dá certo essa perda de dinheiro à toa Eu estou confuso 5 pastor 5 pastor pode 5 pastor pode Vai ter bastante variedade Vai ler mensagem também, normal Vai ler quem mandou, vai ler o que mandou Você me leva para cá Você me leva para cá, filho? Vai ler ele Mano de 7 reais 3 pastor 3 pastor 3 pastor 4 pastor Matheus já regou, já. Já regou. Você não é tão bom assim, Matheus. Eu decore. Traga em espécie. Que sacanagem com os tsunamis. Cara, que susto. Pera aí, pera aí, pera aí. Tô chegando, Kazrak. Tô chegando. Promete de dor. Coração de dor. E esse cara é perdido? Por que esse cara veio se matar aqui? Glória de Slautra! Coração de dor. Por que esse cara veio se matar aqui? Glória de Slautra! Coração de dor. 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 Você pode virar um Escolhido de Arma Grande. Esta vez, marcha e infecte-me. Agamemnon deixou cair um cano que vale sete reais de ouro. Acorda seus mal acabado. Agamemnon mandou sete reais. Acorda seus mal acabado. Esta funcionando, beleza. Obrigado pelos sete reais, Agamemnon. Ah, isso é bom demais. É muito bom. Esse cara aqui não ia fazer nada. Ah, volta a ventania aqui. Nem fulei. Voltou a ventania aqui, velho, da chuva. Pelo amor dos deuses, cara, eu não aguento mais, velho. Sim, meu filho. Fica fora! E você... Tem uma fenda aqui também, né? Então vai pela fenda, mais rápido. E você é só esperar esses caras chegarem aí. O senhor vai ao direito dos manos. Não vindo pra cá. E assim o senhor vai fechando o nosso amiguinho. Desastre. Eu acho que... 6.66 de ouro. Devo ou não devo? Devo ou não devo? 6.66 centavos. Devo ou não devo? Devo ou não devo? Devo ou não devo? Devo. 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 Devo ou não devo? Devo. Não era Mas o Kano ta assustando mais que o susto Tô tentando colocar o som do susto eu acho Muito obrigado pelo meia 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 Eu vou ter que deixar o som do outro mais estourado O Kano 100% Qualquer momento que eu tiver destraído Viver esse Kano Com certeza E ai Meg boa noite Vou pegar uns gritos de jumpscare do Five Nights Vamos 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 O Funtime Freddy O Funtime Freddy Ah os do Five Nights é tão sinistro assim os gritos mano Nossa esse aqui que eu precisava velho Foda chegar no level 5 dessa bagaça Acabou o dinheirinho Acabou o dinheirinho Deixa eu lembrar qual que é esse dai Que esse ai é do Five Nights né Ah não é do Sister Location Tá 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 Esse é meu preferido inclusive Sister Location O que é esse Deixa eu ver O dele é baixo o som Eu tava pensando mas tipo Jogar o FNAF 2 do Fox Eu acho que é o do Do 2 Que o Fox tem um grito legal Cadê Cadê Ah Eu não sei se é esse Eu não lembro o que é Ah inclusive eu ia lançar a batalha Eu não esqueci totalmente gente Desculpa ai O cano me distraiu velho Um momento um momento Você consegue pausar o jogo PAUSE Quer pausar não mano Tá esse foi o pause que eu precisava Beleza Nosso reforço é vim aqui de trás Quer dizer De trás deles Eu acho que eles vão esperar o reforço Que eles vão receber aqui Conhecendo a máquina um pouquinho Conhecendo a máquina um pouquinho Conhecendo a máquina um pouquinho Ora ora Estava enganado Ou 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 O problema é ir lá ajudar e Tom mata. É melhor não, até a gente chegar lá com uma olhada de energia profunda com esses caras aí, não vai valer a pena. Reforços da superfície. O que você acha? A sickly steve. Guidado por Chaos. O que você acha? 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 Chega aí, Cedric, vamos brincar. Eu preciso desviar ele! O que você acha? Você está desviando! Você está desviando! Agora aguento os reforços deles. A primeira coisa é derrubar o 7. Cedric! Não vejo os reforços! O que você acha? Você acha que você acha que você acha que o Arco tem um sono em equilíbrio? Pode terminar os reforços deles. Eu vou pegar uma espinha gigante aí pra vocês. Ainda não, é só para a sua pessoa! Não, não, não. É só uma espinha gigante aí pra vocês... Lembrar da puberdade que vocês tinham quando era o Rei da Tomba! eu vou tomar aqui Vamos sugar a vida em geral Só tem que bugar esses portões, não tem certeza que fica as outras travas Vamos pegar os arquivos que estão focando na gente Fugiu ali rapaziada Não deixa não Meus aliados vem selar o lado dele, beleza É só isso que eu faço O general do reforço também está quase indo Meio escolhido está aqui caçando a carruagem como se fosse nada Ele irá morrer É o tamanho dos caras né O que é uma cobrinha para eles? O senhor do reforço caiu O general caiu, o setter Minha Nervo Lá Coloca Muitas Vem Muitos vão se derrubar!